Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vitamina D é um suplemento que eu considero o mais importante. Bons níveis de vitamina D são essenciais para o nosso sistema imunológico. Isso a maioria das pessoas já sabe. Mas ela vai muito além disso. A vitamina D é responsável pela nossa energia, a nossa disposição. Ela previne doenças como câncer, doenças cardíacas, artrite reumatoide, doenças autoimune, osteoporose. É fundamental para o nosso cérebro, entre várias outras funções. Mas tem muitas dúvidas com relação à vitamina D. Primeiro, é realmente necessário tomar vitamina D para obter esses benefícios? Qual a dosagem correta? Qual tipo de vitamina D? Existem várias marcas de vários preços do mercado. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar essas dúvidas. Eu vou trazer para você o passo a passo, qual a vitamina D que eu uso, de que forma, os horários, as doses. Então já dá o joinha nesse vídeo, pessoal. Já dá um like. Peço que vocês compartilhem. E queria também que vocês comentassem abaixo. Vocês estão fazendo uso da vitamina D? Sim ou não? Com qual propósito? Coloque aí nos comentários abaixo. Bom, os níveis de vitamina D na população mundial está muito baixa. Por quê, Monsi? Porque as pessoas não estão pegando mais sol. Então essa é a primeira questão. A vitamina D é produzida na nossa pele através dos raios solares. Então se você não pega sol todos os dias, é muito provável que os seus níveis de vitamina D estejam baixos. Então eu quero dividir esse vídeo aqui em três fases. Primeiro, quando é necessário você fazer a suplementação de vitamina D? Segundo, qual a dose adequada desse suplemento? E terceiro, qual o melhor tipo que vai beneficiar você? Então vamos à primeira questão. Quando é necessário usar suplemento à base de vitamina D? É muito simples. Você vai fazer um exame lá no laboratório, uma dosagem de vitamina D. Eles dosam o 25-Hidroxvitamina D. Se você estiver abaixo de 60, é preciso fazer suplementação. Os níveis adequados de vitamina D, considerados saudáveis, que vão trazer todos esses benefícios que nós falamos no início do vídeo, é entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Então se você estiver abaixo de 60, é importante fazer a suplementação. No mundo que nós estamos vivendo hoje, pessoal, a maioria da população precisa fazer suplementação de vitamina D. Aí muitas pessoas vão falar, mas filho, eu fiz o exame e lá deu que acima de 20 está ok. Os meus níveis estão normais. Não tem nada ok, pessoal. Aquele valor do exame é uma média da população. Aquilo não é o valor adequado. Pouca gente sabe disso. Os valores que vêm nos exames é uma média da população. Não quer dizer o valor adequado, ideal. Como eu falei, a média da população está muito baixa. Então acima de 20 está muito ruim. Precisa ficar ali, como eu falei, entre 60 e 80. Então se você está abaixo de 60, invariavelmente você precisa fazer a suplementação de vitamina D para ter melhoria no seu sistema imunológico, na sua qualidade óssea, na sua energia, no hormônio testosterona que a vitamina D tem influência sobre ele, entre vários outros benefícios. Então esse é o primeiro ponto. Fazer o exame para saber se você necessita ou não. Vai uma dica, tá? Se você não está pegando sol todo dia, provavelmente seus níveis estão baixos. Volto a repetir. Segundo ponto. A dose, moça. E qual a dose adequada? Existem várias dosagens de vitamina D no mercado. Eu vou falar primeiro desses multivitamínicos, esses vitaminas de A a Z. Eles têm uma dose baixíssima de vitamina D, que varia ali entre 200 e 400 unidades internacionais por cápsula. Isso é 10 vezes menos o que você precisa. Então esses multivitamínicos... Ah, Moacir, eu escuto muito isso. Eu tomo um multivitamíno de A a Z e lá tem vitamina D, então está ok. Não tem nada ok. Essa dose é baixíssima. A dose preventiva de vitamina D, ela varia ali entre 2 mil... Olha a diferença. Entre 2 mil e 10 mil unidades internacionais por dia. Como saber a dosagem, Moacir, que eu preciso? Bom, se você está abaixo de 20, é uma dosagem muito pequena, muito baixa seus níveis de vitamina D. Interessante entrar com uma dosagem de 10 mil aí por uns dois meses, depois você dosa de novo, vê como ficou isso e faz o ajuste. Geralmente, tá, pessoal? É importante você verificar com o seu médico. Geralmente, uma dosagem de 4 mil unidades internacionais, 4 a 5 mil unidades internacionais por dia, é o suficiente de maneira preventiva, de tomar ali todos os dias para manter seus níveis adequados. Vou dar o meu exemplo. Eu estou tomando 4 mil unidades por dia, eu estou com meus níveis ali, ali variando 72, 73 nanogramas por decilímetro. Então a dosagem varia muito, depende muito do resultado do exame que você vai receber. Aí vem a questão final, a questão do tipo. Existem vários tipos de vitamina D. É importante que você escolha uma vitamina D. Em uma cápsula oleosa, tá, são as melhores, que têm a melhor absorção, porque o problema da vitamina D é a baixa absorção. Então é preciso que seja uma cápsulazinha oleosa. O problema é que a maioria dos suplementos usa o óleo de soja para fazer ali a diluição da vitamina D. E o óleo de soja, nós já falamos aqui no canal, é altamente inflamatório, não é saudável para você. Então é importante você escolher um suplemento que tenha um óleo, ou a base de azeite, ou a base de TCM, que é uma boa opção, que é a opção que eu uso. Então eu vou falar aqui para vocês como eu faço, como eu uso. Eu uso na parte da manhã, acho que está aqui, esse suplemento aqui, D3 Max, que ele é a base de TCM. O que é TCM? São triglicérides de cadeia média. Os triglicérides de cadeia média associados na vitamina D favorecem a absorção. Mas não é só isso. Os TCMs são termogênicos, aumentam a nossa energia, principalmente a nível cerebral, e são anti-inflamatórios e antioxidantes. Então eu gosto muito de usar esse D3 Max aqui, ali na hora do almoço. Sempre tomar vitamina D na hora do almoço, porque favorece a absorção. Então na hora do almoço eu tomo. Ele vem com 2 mil unidades internacionais por dia de vitamina D. Antes que eu esqueça, pessoal, a vitamina D3 Max, eu vou colocar na descrição do vídeo aonde vocês acham, tá? Vou pedir para colocar no botão, se você estiver no Instagram, vai estar nos meus destaques, na minha bio. E está lá no meu site também. Todos os suplementos que eu uso estão no meu site, www.drmoacir.com.br. Então, na hora do almoço, eu uso a D3 Max. À noite, eu uso a DK2, que também tem 2 mil, 2 mil unidades internacionais por dia, então a soma das duas dá 4, e ela é associada com a vitamina K2. E é muito importante isso que eu vou falar aqui. A vitamina K2 precisa estar sempre sendo suplementada junto com a vitamina D. Por quê? Porque a vitamina D, ela poupa cálcio, ela ajuda na absorção de cálcio, tanto a nível intestinal, quanto a nível de rins. Então, ela aumenta os nossos níveis de cálcio. Então, esse cálcio pode ir para as artérias. E o que impede esse cálcio de ir para as artérias, calcificando as artérias, é exatamente a vitamina K2. Então, é muito importante associar a vitamina D com a vitamina K2. Então, por isso é que eu uso a D3 Max de dia, que o TCM vai me dar uma energia, tem um efeito anti-inflamatório, e à noite eu uso a D associada com a K2. Aí, pode ter gente que fala assim, ah, mas eu só quero tomar uma das duas, eu não acho interessante, eu acho difícil fazer essa gestão. Bom, vai uma dica simples. Se você tem menos de 40 anos, está focado mais em energia, o pessoal das academias aí precisa melhorar os níveis de vitamina D, use a D3 Max, que ela vem com os triglicéridos de cadeia média, que vão ter um efeito energético em você. Se você já passou dos 40, aí é importante sempre fazer a suplementação de vitamina D junto com a K2, exatamente para evitar essa calcificação das artérias. Ok, pessoal? Pessoal, eu espero que essa dica que eu trouxe para vocês tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês compartilhem, e eu espero vocês na nossa próxima conversa. Até a próxima, pessoal!